galera sou o duarte e vamos lá conquistar mais um troféu no jogo detroit o troféu que a gente vai conquistar sorriso no rosto aonde a alice curtiu uma volta no carrossel galera essa é mais uma conquista do jogo detroit eu vou ficando por aqui fiquem com deus podem contar comigo e é nós sempre temos que sair desse gelo acho que tá abandonada faz um tempo e e e e e e e e Tchau, tchau. Tchau. Deixa comigo. Pronto, saiu. Não vamos encontrar um lugar melhor. Vamos ficar aqui. Vou acender o fogo. Pronto, saiu. A fogueira vai ficar aqui. Assim não respiramos fumaça. Tchau. 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 Sobrou alguns biscoitos. Quer um pouco? Não, não estou comprando. Tchau. 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 Você acha que seremos como eles algum dia? Quando cruzarmos a fronteira será um rio-começo, você vai para a escola, quem sabe eu trabalho, seremos como eles, como todo mundo. Desde que estejamos juntas, nada mais importa. Vem, está na hora de dormir. Dorma bem, Alice. Bons sonhos. Pode me contar uma história, Carol? Tenho nove mil contos infantis armazenados. Deve ter um que você goste. Era uma vez uma princesa que... Não! Não uma história dessas. Inventa uma pra mim. Era uma vez uma garota que vivia sozinha em um grande e velho casarão. Ela sonhava em ser como todas as outras meninas, mas... Ela era diferente. E isso a deixava triste. Mas... Aí ela conheceu uma robô. Que foi programada para obedecer. Mas então percebeu que devia desafiar tudo. Então as duas decidiram fugir juntas... Para encontrar um lugar a salvo. E... Elas enfrentaram muitos perigos no caminho. Mas... Mas elas queriam tanto ser livres... Que venceram os desafios. No caminho... Conheceram... Outro... Que deixou seu mestre para protegê-los. Como a história termina? Eles chegam no lugar dos sonhos... E vivem felizes para sempre. As histórias sempre tem finais felizes. Mas a vida real não é assim. Está na hora de dormir. Amanhã nós teremos um longo dia. Você vem me dar boa noite, Luthor. Vou? É claro que vou. Boa noite, Alice. Descanse bem. Boa noite, Alice. Descanse bem. Pode? Então... Vamos 타 협 Musical. Tchau... Tchau... É uma garota doce. Sim. Ela é muito corajosa. Sabe o que vai fazer quando chegarmos no Canadá? Eu não pensei muito nisso. Nunca fui livre antes. Livre? A ideia me agrada. Mas não tenho noção do que é liberdade. Continua levantando. Andaremos bastante amanhã. É melhor sairmos cedo para evitar que alguém nos veja. Cara, você reparou que a Alice está diferente? Sim, é claro. É uma criança maravilhosa. Quer dizer, não conheço muitas crianças, mas... Acho que ela é especial. Cara! Quem são vocês? O que querem? Nos deixem em paz! Não tenha medo. Não queremos te machucar. Somos como você. Nós somos os Jerry. Trabalhávamos aqui antes do parque fechar. Não se assuste, mas às vezes os humanos vêm nos ferir. Por isso queria saber quem eram vocês. O que estão fazendo aqui? Precisamos de um lugar para descansar. Amanhã vamos embora. Uma garotinha. Faz muito tempo que não vimos uma. As crianças adoravam vir nos ver. Ela está triste? Os últimos dias têm sido difíceis. Temos uma coisa para mostrar. Bem divertida. Ela vai amar. Será que ela quer ver? Ai, eu não acho que ela... Então ela tem que vir com a gente. Alice, acho que não é uma boa ideia. Eu acho que você não tem escolha. Fiquem à vontade. A garotinha pode subir à borda. O carrossel está prestes a andar. O carrossel está prestes a andar. É a primeira vez que eu a vejo sorrir. Ela não tinha motivos para sorrir antes. O carrossel está prestes a andar. Amém.